Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui da manhada nisso aqui ó Só um minutinho da placa dele aqui ó E... E... Aqui ó Beleza Tá na mão É só apresentar... Tá saindo aí pessoal, vocês entendem esse ticket, tá? Ah, beleza Legal É... E tamo aqui entrando aqui no Mega Cycle O que que é? Descansa? E olha só Tem moto aqui que não acaba mais hein E tá só começando hein Pode parar é, já larga num lugar aqui ó Tipo aqui na sombra aqui ó Aqui ó Não, não vai dar sombra aqui né Deixa eu descer pra ficar melhor pra você Aí Aí Olha só pessoal Tá só começando Acabou de abrir agora E... É assim que é né Olha só Poças e gaudas né Aí vem pra prestigiar aqui né Tá só começando o negócio Daqui a pouco a gente tá voltando com outra aí, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí